Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas que a minha sogra comprou pras meninas, eu quero mostrar pra vocês roupinhas de inverno aqui agora tá fazendo bastante frio, então lembra que eu tinha comentado num vlog pra vocês que estavam precisando comprar roupa de frio pra Clara e acabou que eu nem fui comprar, a minha sogra comprou algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês pra Sarah ela já tinha comprado, então agora foi pra Clara eu também quero mostrar algo pra vocês que eu comprei no Mercado Livre eu tava precisando muito de uma bota pra esse frio, pro pé ficar bem quentinho e eu acabei encontrando somente no Mercado Livre não tive tempo de sair nas lojas aqui na minha cidade pra comprar, pra procurar mas eu achei no Mercado Livre por um preço bem bacana e eu quero mostrar pra vocês e é uma super dica que eu dou pra vocês, se você assim como eu não tem muito tempo eu comprei no Mercado Livre e eu me surpreendi, eu comprei ontem, terça-feira no dia 4 de julho e chegou hoje, dia 5 de julho então esse vendedor eu achei excelente, achei muito rápido e o frete era grátis então eu vou mostrar pra vocês, eu comprei essa bota aqui ó essa bota aqui da Beira Rio e a Beira Rio, ela tem uns preços bem bacana e os sapatos deles são bem confortáveis e eu tenho alguns, eu acabei optando por comprar pela internet até pela facilidade, eu me surpreendi bastante pela agilidade em me mandar e o preço assim foi incrível eu paguei 130 reais nessa bota com frete grátis nas lojas ela deve estar por uns 180, 200 reais e a bota que eu comprei é essa daqui ó, da Boteiro meu número é 37, mas eu peguei o número 38 porque eu não tinha o 37 eu arrisquei em pegar, porque quando é muito frio eu coloco bastante meia e acabou que deu super certinho então eu ainda não usei ela assim pra trabalhar, só coloquei ela no pé ó então eu gostei bastante, ela vem com esse detalhe aqui dourado e aqui atrás ela tem o zíper né, pra fechar então eu gostei bastante nossa, ela é super confortável eu tava com ela no pé agora, andando pra lá e pra cá então eu gostei bastante gente e daí eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo pra vocês porque ele é muito rápido é de qualidade né Beira Rio a gente conhece a marca eu particularmente, é uma marca que eu gosto bastante pelo custo-benefício e pelo conforto então eu super indico pra vocês esse vendedor, caso você queira comprar também pela internet daí a minha sogra veio ontem aqui em casa e trouxe algumas coisas pras meninas e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas eu sei o preço porque ela comentou comigo outras não mas eu quero compartilhar com vocês ela comprou três conjuntos eu vou mostrar esse primeiro aqui pra vocês, de frio esse aqui é pra clara ó ele é cor de rosa ele tem a toquinha de ursinho a toca, ela é toda de coraçõezinhos e ele é um tecido super grosso super confortável e quentinho que é o mais importante o tamanho desse daqui é o tamanho M ó, o tamanho M e aqui ó ele tem um detalhe aqui dourado uma etiquetinha dourada de plástico e aqui o zíper ó ela é toda peluciadinha por dentro eu achei assim super confortável pra clara e é um tecido bem molinho esse aqui é o M e daí ele vem com a calça também ó assim então esse aqui eu já vou pôr pra lavar já pra pôr pra uso pra ela porque tá fazendo muito frio e pra colocar com o macacão por baixo esse aqui por cima já tá ótimo já deixa ela super quentinha e por dentro ó é cheio de coraçõezinhos o capuz o que deixa ainda mais bonitinho o outro é azul marinho é do mesmo mesmo fabricante ó, a calça é lisa azul também de soft por dentro e a blusinha também ó ela é assim tem o detalhe dourado com o zíper aqui na frente esse aqui é o tamanho G ó, ele é tamanho G e ela também tem vários coraçõezinhos aqui dentro e tem as orelhinhas do ursinho então eu achei super confortável gente ai, eu só vou só lavar porque fica com esse cheirinho de loja então pra usar em bebê é sempre bom a gente lavar e o próximo é o mesmo modelinho num tom a rosa bebê ó por dentro também tem o detalhe de corações as orelhinhas a blusa é super grossa esse aqui também é um tamanho G que ela comprou o que é bom que usa bastante tempo e a calça, né, lisa também de soft o que eu vou fazer? eu vou lavar os três e vou colocar pra uso porque eles são quentinhos é bom que ela usa ela fica bem agasalhada e eu gostei bastante porque foi uma mão na roda, né e daí cada conjunto desse a minha sogra falou que pagou 50 reais acaba sendo um preço razoável bacana porque realmente um macacão tip top tá 89 reais 90 reais tá bem caro então eu gostei bastante que ela comprou e aí me ajudou bastante aí na questão financeira, né ela comprou pra gente daí ela comprou um conjunto pra Sarah, né porque a Sarah nunca fica de fora a Sarah tava bem de roupa de frio porque minha sogra também comprou bastante coisa pra ela então ela comprou um conjunto desse aqui, ó que por fora ele parece que não é quentinho mas por dentro ele é de soft também e foi o que eu achei mais legal porque ele protege do vento, né de manhã pra ela e pra escolinha atrás ele também tem esse bordado na parte da frente também tem o bordado e aqui embaixo ó ele tem o zíper aqui assim, ó pra pra abrir então esse aqui também dá pra colocar roupas por baixo blusa de lã que super é confortável e agasalha bem ela e daí a calça também é assim aqui do lado ele tem essa listras, né branco aqui tem o bordado e a calça normal então a Sarah vai usar muito também vou lavar esse aqui ela não me falou o preço ela não me falou o preço mas também deve ter sido nessa faixa de preço também e daí ela também comprou mais duas calças de lã pra Sarah eu super adoro essas calças de lã porque elas são quentinhas ela pode ir por baixo de qualquer roupa então normalmente eu coloco uma meia meinha nela uma meia calça uma calça dessa quando tá muito frio uma calça de moletom uma calça do uniforme porque eu tenho pavor de pensar que ela vai passar frio, gente então são duas calças dessas uma rosa mais clara uma rosa um pouco mais escuro então foram esses os presentinhos que elas ganharam e eu super gostei super me apaixonei porque ajuda bastante é super quentinho pra esse inverno que tá fazendo aqui hoje tá sol mas tem dia que tá chovendo tem dia que tá frio e acaba que a gente precisa agasalhar bem os nossos pequenos né então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou clique no gostei se inscreva no canal se você não é inscrito pra nos ajudar aí a compartilhar um pouquinho da nossa vida aí pra vocês no YouTube tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau